Vida em primeiro lugar, pela vida grita a terra, por direitos todos nós. Este é o tema do 17º Grito dos Excluídos, que acontece amanhã nas ruas de mais de 260 cidades do Brasil. A manifestação acontece desde 1995 e participam vários movimentos sociais organizados. A Central de Movimentos Populares, em parceria com outras entidades, mobiliza a população para o Grito dos Excluídos, que acontece amanhã na cidade de São Paulo. E para falar sobre isto, está aqui conosco o coordenador da Central dos Movimentos Populares, o Raimundo Bonfim. Boa noite, Raimundo. Boa noite. Prazer em tê-lo aqui conosco, viu? Prazer todo nosso, obrigado pelo convite. Quais são as principais reivindicações deste Grito que acontece amanhã em todo o país? As principais reivindicações é por mais direito, por acesso à justiça. Por isso, o Grito dos Excluídos, que reivindica e clama para excluir os excluídos. Então, é por acesso à saúde, por acesso à educação, por acesso à moradia... Inclusão digital. Inclusão digital, direitos sociais para as mulheres, para os negros, para as pessoas que têm opção sexual diferenciada uma da outra, né? Enfim, é todos aqueles excluídos. Não obstante o nosso país ter, nos últimos anos, ascendido muitas pessoas, saído da linha de pobreza e ascendido melhores condições de vida, nós ainda temos no país por volta de 16 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. E a gente tem que acabar com isso. Nós temos que acabar com isso. Gostaria até que você acompanhasse conosco, Raimundo. Nós vamos ver agora algumas imagens que mostram a jornada de luta do Grito dos Excluídos, que há 16 anos solta a voz de quem clama por mais um país que seja melhor, igualitário. Olá, senhores, bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Hoje é um dia importante para você, trabalhador e trabalhadora. Nós estamos reunidos aqui no Santuário Nacional. E que é impossível avançar neste processo de forma desarticulada. Ficou evidente que era preciso mais do que nunca trabalhar em parceria. Esta ideia começou a se concretizar na construção do Grito dos Excluídos. A gente veio lutar por uma independência que ainda nós não temos. A independência de cada cidadão ser livre, ter seu direito de expressão, ter seu direito de vida. O nosso tema é... Brasil, o fim do termo, forja a luta! Participando na construção de uma pátria verdadeiramente livre e independente. Em Aparecida, São Paulo, aconteceu o sexto Grito dos Excluídos, junto com a 13ª Romaria dos Trabalhadores. Raimundo, você considera avanços sociais no Brasil? Considero. Nós tivemos avanços sociais inegáveis nos últimos anos. Crescimento da economia, distribuição de renda, transferência de renda por meio dos programas sociais. Mas como nós vivemos num país onde nós estamos há mais de 500 anos de exclusão social, de concentração de riqueza, de poder, nós continuamos, embora o governo do presidente Lula, o governo do presidente Dilma continua nesse processo de inclusão social, a tarefa dos movimentos sociais é empurrar e pressionar o governo para que a gente encurta um período mais curto, para que a gente possa diminuir. E a nossa luta e o desafio é para que todos um dia sejam incluídos com todos os seus direitos. Então, eu quero que você faça uma gentileza para todos nós. Faça um convite e, se quiser, pode até gritar. Bom, queria convidar a todos que estão nos assistindo nesse momento. São inúmeros gritos espalhados por esse país afora, mas o que a Central de Movimentos Populares, junto com a Marcha Mundial de Mulheres, a Central Única dos Trabalhadores e outras entidades, nós vamos nos concentrar a partir das 9h30, na Praça Oswaldo Cruz, ali próximo da Avenida Paulista, e descer em passeata pela Avenida Brigadeiro e terminar na Praça Monumento das Bandeiras, ali no Parque Iburoapuera, onde nós vamos todos estar gritando por mais direito e mais recursos para as políticas sociais e na luta para incluir todos os cidadãos e cidadãs desse país. Muito obrigado pela gentileza. O nosso grito está junto com o de vocês. Boa noite, viu? Boa noite, muito obrigado.